Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nosso vídeo de hoje é especificamente para aqueles investidores que gostariam de deixar o seu dinheiro no banco durante um tempo e ganhar juros com esse dinheiro. Estamos a falar especificamente do depósito a prazo. Olha, se você é inocente sobre o depósito a prazo, primeiramente você precisa saber que os bancos trabalham com seu dinheiro de diversas maneiras e depósito a prazo é uma das formas que o banco usa para fazer alguns negócios com seu dinheiro e no final ele devolver o seu dinheiro com alguns juros. Como o nome já diz tudo, é um dinheiro que você deixa em uma conta tua e você só poderá ter acesso a esse dinheiro ou você só poderá utilizar esse dinheiro quando chegar a data do vencimento. Mas calma aí, tem bancos que permitem que você, quando estiver em uma situação de emergência, você consiga recorrer ao seu banco e recuperar esse dinheiro. Mas é bem provável que seja sem juros. Por quê? Porque você já não cumpriu com a data do vencimento. E para isso nós preparamos o top 10, para que você tenha noção das possibilidades que você tem para fazer um depósito a prazo e ganhar um pouco mais. Já que muita gente, quando vai solicitar o seu banco para fazer um depósito a prazo, acaba cair na única opção, sem possibilidades de escolher as melhores ofertas. O seu gerente do banco, ele lhe diz simplesmente os serviços que eles têm, sem que essa pessoa saiba as possibilidades de outros bancos. E agora, sem mais demoras, vamos no assunto. Olha, das pesquisas que nós fizemos e resultados que nós tivemos, classificamos como o primeiro banco com taxas de juros maiores. O Banco Atlântico, a taxa de juros desse banco é de 18% ao ano. E olha aqui, nós já baixamos todas as fichas dos 10 bancos que nós vamos apresentar para você. Para você querer baixar essas fichas, é muito simples. Abre o seu navegador e pesquisa pelo nome do banco que você quer. Nesse caso, nós começamos por Banco Atlântico. Vamos clicar no site oficial, você tem que verificar se estás a clicar no site oficial do banco. E vamos em poupança. Olha aqui, o banco te oferece diversas possibilidades para o seu depósito a prazo. Nós vamos escolher o depósito a prazo Atlântico. Clicando nele, nós aqui temos algumas informações já sobre o depósito a prazo. Aqui embaixo, temos a ficha técnica que você pode baixar. E é o mesmo que nós fizemos com todos os bancos. Baixamos todas as fichas técnicas para depois compararmos as possibilidades que esses bancos oferecem. E depois de nós baixarmos a nossa ficha técnica, nós podemos consultar as informações que nós precisamos sobre este depósito. Rolando um pouco mais embaixo, nós vamos encontrar que o montante mínimo que o banco necessita para começar o seu depósito a prazo é de 100 mil quanzas. Atenção que esse valor pode variar dependendo do banco. Tem banco que o mínimo que eles pedem é de 50 mil quanzas. E tem bancos em que o mínimo que eles pedem é de 500 mil quanzas. Neste caso, o banco não especifica o máximo que você pode aplicar. Isto quer dizer que você pode aplicar até as suas possibilidades. E nós temos a taxa de remuneração. Atenção que é a taxa de juros que você terá. Isto é, os lucros que você terá antes da redução dos impostos. Já no caso da taxa anual nominal líquida, é a taxa de remuneração do depósito depois da redução dos impostos. E nós podemos ver que no primeiro trimestre você terá 6% dessa taxa. E até no quarto trimestre você terá 18%. Já na taxa líquida, você terá um valor de 16% nos quatro trimestres. Na segunda posição, nós temos o Banco Baio que remunera uma taxa de juros de 13% ao ano. E estando já aqui na nossa ficha técnica, lembrando que também para você baixar essa ficha técnica, o procedimento é o mesmo que nós fizemos no primeiro banco. E também não esqueça que eu vou deixar quase todos os links dessas fichas aqui na descrição para você poder baixar com mais facilidade. Então, na nossa ficha técnica, rolando um pouco em baixo, nós temos o montante mínimo para começar a aplicação. É um valor em quase equivalente a 500 dólares, nota americana. Enquanto o montante máximo o banco não especifica. E um pouco mais embaixo nós temos a taxa de remuneração, que nesse caso vai até 13% em 12 meses. Um pouco mais embaixo, você tem a fórmula para você calcular os teus juros que você terá com a aplicação que você fazer. E já na terceira posição, nós colocamos o Banco Comercial do Ambo, que remunera uma taxa de juros de 12,31% ao ano. Aqui na ficha técnica, rolando um pouco mais embaixo, nós temos o montante mínimo que você pode começar o depósito. É de 100 mil e quantas. E já a taxa de remuneração que você terá nessa aplicação que você fazer é de 12,31% em um ano. A nossa quarta posição está ocupada pelo Banco BIC, que dá uma remuneração de 11,25% em 120 dias. E estando já aqui na nossa ficha técnica, rolando um pouco mais embaixo, nós podemos encontrar o montante mínimo que o banco precisa para começar o seu depósito a prazo é de 50 mil e quantas. E já o montante máximo não é especificado, quer dizer que você pode aplicar até o valor que você ter na tua possibilidade. E rolando um pouco mais embaixo, nós temos a taxa de remuneração. Essa taxa varia dependendo do montante que você pode aplicar para o seu depósito a prazo. Podemos ver, é um valor que começa de 50 mil a menos de 100 milhões de quantas. Essa taxa vai a 9,25% em 120 dias. Já a um valor superior a 200 milhões de quantas, essa taxa vai a 11,25%. Do ponto de vista, é uma aplicação interessante, já que tem uma data de vencimento inferior de seis meses. A nossa quinta posição foi ocupada pelo Banco Sol, que tem uma taxa de remuneração de 11% ao ano. Infelizmente, nós não tivemos o acesso da ficha técnica deste banco, porque o site deles neste momento se encontra fora da operação. Mas dependendo do momento em que você estará a assistir este vídeo, se você precisar desta ficha técnica, só basta entrar no site deles oficial e você procurar do jeito que nós fizemos no primeiro banco. Daí você pode baixar a tua ficha técnica e você terá mais informações que você precisa. Ou mesmo, você pode se dirigir no banco. O seu gerente irá lhe informar sobre tudo aquilo que nós estamos a falar aqui. Já na nossa sexta posição, nós colocamos o Banco BCA, que tem uma taxa de remuneração de 9% ao ano. E aqui, na ficha técnica do banco, rolando um pouco mais, embaixo nós temos as informações do montante mínimo que você pode utilizar para começar a tua aplicação, é de 100 mil quanzas. E o montante máximo não foi especificado. Rolando um pouco mais, embaixo nós temos as taxas, que vão até 9% durante o ano. Já na nossa sétima posição, nós temos o Banco Econômico com taxa de juros de 9% ao longo do ano. E aqui na nossa ficha técnica, rolando um pouco mais, embaixo nós temos as informações do montante mínimo que você pode aplicar para começar o seu depósito a prazo. Esse montante varia ao longo do prazo, dependendo do tempo em que você vai aplicar este dinheiro. Nós temos que, em um ano, este montante é de 500 mil quanzas. Em dois anos, este montante é de 375 mil quanzas. E em três anos, este montante é de 250 mil quanzas. Rolando um pouco mais, embaixo nós temos a taxa de remuneração, que varia também ao longo do prazo. Em um ano, nós temos uma taxa de 9% e em três anos, nós temos uma taxa de 15%. Na nossa oitava posição, nós temos o Banco BFA, que tem uma taxa de remuneração de 13%. Tem pessoa que vai dizer, poxa, mas 13%? Por que está na oitava posição? Nós fizemos isto por uma razão, já que a data de vencimento deste depósito é superior a dois anos. E já estando aqui na nossa ficha técnica, podemos ver que, rolando um pouco mais, nós temos a data de vencimento, que é de 540 dias. E rolando um pouco mais, embaixo nós temos um montante mínimo que você pode aplicar, é de 500 mil quanzas. O máximo não tem. E nós temos as taxas 13% por taxa bruta e a taxa de juros anual nominal líquida é de 11,7%. A nossa nona posição foi ocupada pelo Banco Bai Microfinanças, que tem uma taxa de juros de 7,50% ao ano. Aqui na ficha técnica, rolando um pouco mais embaixo, nós temos um montante mínimo para começar a aplicação do depósito, é de 50 mil quanzas. O máximo não tem. Os prazos vão de 3, 6 a 12 meses. E temos a taxa de juros que vai 4% em 3 meses, 6,50% em 6 meses e 7,50% em 1 ano. E a nossa décima posição está ocupada pelo Banco, com um nome tão complicado a ler, mas nós consideramos assim Finibanco, que tem uma taxa de juros de 6%. E aqui na nossa ficha técnica do Banco, rolando um pouco mais embaixo, nós temos as datas do vencimento, que variam de 30 dias, 90 dias, 180 dias e 365 dias. Um pouco mais embaixo, nós temos o montante mínimo para aplicação, começa de 100 mil quanzas. O máximo não foi especificado. E rolando um pouco mais embaixo, nós temos as taxas. 30 dias são 2,5%, 90 dias 4%, 180 dias 5% e 1 ano são 6%. E com isso, nós terminamos nosso vídeo, mas nós queríamos lhe recordar que antes de você fazer qualquer aplicação, você primeiro precisa verificar se isso compensa. Precisa saber se esse dinheiro que você vai aplicar, você não precisa durante esse tempo. E também você deve avaliar os seus ganhos para ver se vale a pena, porque não adianta deixar o seu dinheiro durante não sei se quanto tempo, enquanto que a inflação da nossa moeda está entre os 20%. Portanto, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo. Não esqueça de subscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado, assim que nós publicarmos um vídeo novo. E eu agradeço bastante por você estar conosco e espero por ti no nosso próximo vídeo.